Rodaldo, conheci esses bacanas aí onde? Essa criancinha aí? Sim. Pergunta a ele, pô. Ô, ô, Ronaldo! Vem cá. Pergunta ele aí. Vocês conheceram onde? Ah, jogava bola lá em gravatar. E tu jogava de que, Rodaldo? Zagueiro, meu velho. Zagueiro. Passava nada, irmão. Deu por vista. A bola até podia passar, mas ficava uma canelinha de brinde. Pô! Por que tu não falasse, velho? Falar o quê, pô? Por que tu não falasse como foi que a gente se conheceu de verdade? Do disco, pô. Vem. Falar de outra coisa... Por que tu não quer falar disso? Tu tá com medo de quê aqui, velho? Com medo de nada, não. Então por que tu não fala, pô? Diz aí, Ronaldo. Foda. Rapaz, esse cara aqui viu minha irmã morrendo. Quando eu cheguei lá, foi ele que me ajudou. Foda. Como foi que ela morreu? Atropelada. Ali na BR, em Gravatá. Passaram por cima tantas vezes que sumiu no asfalto. Só uma mancha lá. Foi caminhão, foi? Caminhão, carro, moto, caminhonete. Feriadão, né, velho? Na estrada tava com a porra, né? Tem uma foto dela antiga aqui, ó. Esse aqui. Tu tem essa foto aqui? É, já vi isso? Já. Ô, Fernando. Fiquei com a curiosidade. E esse teu olho aí? Tu perdesse como? Ah, ele foi branco. Conta a tua história. Levei uma pancada na estante em casa, viu? Fiz nove cirurgias. Uma pior do que a outra. Transplante, implante, fiz tudo que tinha direito, né? Não teve jeito. Terminei perdendo o olho. Tá me louca. Tchau. Tchau.